Eu tava entrando na água, a minha prancha engatou na areia, veio a onda, eu fiquei sem saída, e do momento que eu botei meu pé no chão, eu torci o joelho na hora com força do impacto da onda. Ali eu já senti que eu tinha rompido alguma coisa grave. Então foi um processo de muita tensão, de muito esforço físico e mental. Eu vejo todos os dias que eu conquistei na minha carreira, vejo as pranchas, eu vejo o mar todo santo dia. Se passaram já seis meses. E é assim que tá acontecendo essa evolução pra eu voltar ao sofá. Pra minha volta, eu tenho que realmente habilitar e recuperar toda a parte muscular. Eu tenho um acompanhamento da medicina esportiva. Me ajuda muito no condicionamento, me ajuda a manter meus níveis de sangue em alta. Acho que a medicina esportiva na minha vida mudou completamente. Uma pessoa normal, quando eu tenho uma lesão dessa, geralmente ela tem uma hora de fisioterapia por dia. E eu tô tendo seis horas por dia. Então praticamente eu vivo, acordo e durmo em função do joelho, em função da lesão. Isso praticamente me consome 80% do dia. Então essa dedicação faz com que esse retorno seja precoce. Eu tô dando tarefa cognitiva pra ele, ele extraiu a atenção dele, se ele consegue esquecer ou não. E no momento que eu faço a transição e bato naquela madeira lá, na hora eu já sinto ele. A camiseta 13 e a galera. Essa vem minha linha aqui. É a prancha que eu fui campeão mundial júnior. Se eu ver muito o campeonato, eu me sinto como se eu tivesse vendo uma festa, só que não me convidaram pra entrar. As boas recordações estão aqui nessa sala. Então, por isso que eu tento me ocupar a minha cabeça com outras coisas, né? E principalmente me dedicar bastante na fisioterapia. A CIDADE NO BRASIL Iniciei há poucas semanas o exercício de salto, né? E a cada semana eu sinto mais confiança. E do momento que eu finalizar esse salto sem dor, é quando eu tô apto a voltar ao esporte. Minha cabeça tá 100% pra saquarema, porque eu já visualizo isso desde janeiro, né? Já fiz as contas, já briguei com os médicos, já briguei com os livros, já briguei com todo mundo. E praticamente esse campeonato é um evento que eu almejo à minha volta, as competições. Então, há um risco grande, né? De eu romper novamente, mas passado é passado. Quero ver o presente, quero viver o futuro. E o futuro pra mim é essa aquarema. E eu não vejo a hora de botar meus pés naquela praia, pegar aquela laica de competição e dar o meu melhor. Tchau.